A nova dança 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 Tem mulherada cair em cima de batom, mancha minha roupa toda Eu quero é curtição, essa pegada é macho, top do Maranhão Aqui é pipi, pisadão do pó, e a galera tá dançando, tá tirando o chinelo, derramando o suor Aqui é pipi, pisadão do pó, e a galera tá dançando, tá tirando o chinelo, derramando o suor Ô, vai doidinho, você que é pra marra nega, nega é porreta Ô, vai doidinho, você que é pra marra nega, nega é porreta Ô, vai doidinho, você que é pra marra nega, nega é porreta Agora, garoto Dia 28 de junho, minha chá que o José Ferreira tem pisada nova E tem pisadão do forró, inauguração da banda, hein? Aqui o sol tá bom, vem a curtir meu som, vem a meu sacoado Tem mulherada cair em cima de batom, mancha minha roupa toda Eu quero é curtição, vem a pegada é macho, top do Maranhão Aqui é pipi, pisadão do pó, e a galera tá dançando, tá tirando o chinelo, derramando o suor Aqui é pipi, pisadão do pó, e a galera tá dançando, tá tirando o chinelo, derramando o suor Ô, vai doidinho, você que é pra marra nega, nega é porreta Ô, vai doidinho, você que é pra marra nega, nega é porreta Ô, vai doidinho, você que é pra marra nega, nega é porreta Ô, vai doidinho, você que é pra marra nega, nega é porreta Vai daninho, siga pra barra nega e dança a noite inteira Se liga no meu som, que eu vou mandar, esse forró é quente, tô mais querer dançar Se liga no meu som, que eu vou mandar, esse forró é quente, tô mais querer dançar Dançar sem parar, a festa na macotó, meu que foi pra curtir, dançar na rocha aromó Dançar coladinho, tomar banho de suor, vou brincar na noitinha com uma nega sem dó Esse é nosso piseiro se tá só Dança, o dedo escorrega em caixa, o dedo escorrega em caixa Eita do meu som, que eu vou passar, o dedo escorrega em caixa Se liga no meu som, que eu vou mandar, esse forró é quente, tô mais querer dançar Se liga no meu som, que eu vou mandar, esse forró é quente, tô mais querer dançar Dançar sem parar, bora safadão Eu vim, foi pra beber, dançar na rocha aromó Dança coladinho, corró e gato magro Safadão apareceu, com uma nega sem dó Esse é nosso piseiro se tá só Passa, o dedo escorrega em caixa, o dedo escorrega em caixa O dedo escorrega em caixa, o dedo escorrega em caixa O dedo escorrega em caixa, o dedo escorrega em caixa O dedo escorrega em caixa, o dedo escorrega em caixa O dedo escorrega em caixa, o dedo escorrega em caixa O dedo escorrega em caixa, o dedo escorrega em caixa O dedo escorrega em caixa, o dedo escorrega em caixa Agora sangue bom, potência Tá na hora da gelada, menino Cadê você, Tony? Galera da frega americana, bora, Tony Em nome da lojinha da nossa patroa, Cássia Baby Lojinha da Cássia Baby Parece tudo Vai, viva, viva pra mexer E eu vou convidar uma loura e uma morena Pra dançar forró, hoje o prêmio vale a pena Quem não dançar, o jurado já olhou E quem dançar melhor, leva o prêmio do cantor Eu vou convidar uma loura e uma morena Pra dançar forró, hoje o prêmio vale a pena E quem não dançar, o jurado já olhou Quem dançar melhor, leva o prêmio Vai lourinha, vai lourinha, desce até o chão Vai, vai morena, obrigado, John Na palma da mão Vai lourinha, vai lourinha, desce até o chão Vai morena, vai morena, na palma da mão E quem não dançar, o jurado já olhou E quem dançar melhor, leva o prêmio do cantor E quem dançar melhor, leva o prêmio do cantor E quem dançar melhor, leva o prêmio do cantor Vai lourinha, vai lourinha, desce até o chão Vai, vai morena, vai morena, na palma da mão Vai lourinha, vai lourinha, desce até o chão Vai morena, vai morena, na palma da mão Olha ele, maestro Bora, Gabriel Mostra que tudo está cansado, forró, Gabriel Ele chegou, o magnata Eu pensei que era o magnata Bora, Matheus Cadê a turma, Matheus? Cadê a galera? Morena, goçosa e sensual Eu deixo, me mata de prazer Tua pele, dourada, cor do sol É linda, me faz enlouquecer Morena, goçosa e sensual Eu deixo, me mata de prazer Tua pele, dourada, cor do sol É linda, me faz enlouquecer Oi, 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 oi Tô morrendo de amor Oi, 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 oi Vem me dar o teu calor Oi, 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 oi Tô morrendo de amor Oi, 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 oi Vem me dar o teu calor Oi, 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 oi Vem me dar o teu calor Morena, goçosa e sensual Eu deixo, me mata de prazer Tua pele, dourada, cor do sol Galera da equipe, sem limites Isso é equipe, sem limites Morena, goçosa e sensual Até tu, você me bota Na equipe, sem limites Eu deixo, me mata de prazer Tua pele, dourada, cor do sol Ela ainda me faz enlouquecer Oi, 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 oi Tô morrendo de amor Oi, 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 oi Tô morrendo de amor Oi, 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 oi Vem me dar o teu calor Hermogênio Bora, irmão Até que já apareceu novamente Hermogênio, tava sumindo Já mais, então Vai que botar pra lascar Aí, Ramoelho Eu tô gostando de uma prostituta Ela é massa Ela é puta E delícia demônio Tô me enrolei com a prostituta Ai, que gata Ai, que puta Bora, louro, veículos Eu tô com a mesma figura no jeito Diret pra se gastar Que eu gosto é de luxar Ai, que eu tô com a mesma figura no jeito Diret pra se gastar Que eu gosto é de luxar Eu tô com a mesma figura no jeito Diret pra se gastar Eu tô gostando de uma prostituta Ela é gata Ela é puta E delícia limone Tô me enrolei com a prostituta Ai, que gata Ai, que puta É isso, meu mexerinho Já, já, tem aquela boca Já, já Eu ligar a janela Eu tiro uma da comela Quando eu chego Eu vou com o barabucheiro.com Cadê os pés rachados, hein? Eu vou comer Tá segurando o jeito Diret pra se gastar Que eu gosto é de luxar Eu tô com a mesma figura no jeito Diret pra se gastar Que eu gosto é de luxar Olha cá, ó Eu tô com a mesma figura no jeito Diret pra se gastar Eu tô gostando de uma prostituta Ela é massa Ela é puta E delícia de mulher Tô me enrolei com a prostituta Ai, que gata Ai, que puta Eu tô gostando de uma prostituta Ela é massa Ela é puta Tô me enrolei com a prostituta Ai, que gata Ai, que puta É domingo, hein, Jolena Vamos lá, Jolene misturado Eu só quero dançar Transa, transa, transa A samba Tchau, tchau, tchau Menina 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 Deixa eu encostar minha mão Na sua Ai, 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 ai Menina Eu te levo pra dançar Aqui Na lua Quer saber Quer saber minha intenção Quer saber minha intenção Antes de me beijar Eu te digo Eu te digo Fala em mim E você vai brilhar Eu só quero transa Transa, transa, transa Minha dimensão Bancária De transer o seu amor De transer a minha vida Menina Você por baixo, eu por cima Ai, ai, ai Você por baixo, eu por cima Ai, ai, ai Você por baixo, eu por cima Ai, amor Você por baixo, eu por cima Bora, irmão, Jolena O que é isso, Alas? Vamos gastar essa grana Cadê você, Alexandre? O que é envio do Maué? Ô menina, deixa eu encostar minha mão na sua Ô menina, eu te levo pra dançar aqui Luma lua, essa bebe é intenção Antes de me beijar Eu te digo com mim e você vai brilhar Só quero transar, transar, transar Salva, cara, menina De transar o seu amor De transar o seu amor Eu te digo, minha vida Menina Você pro baixo e eu vou cima Ai, ai, ai Você pro baixo e eu vou cima Ai, ai, ai Você pro baixo e eu vou cima Ai, ai, ai Você pro baixo e eu vou cima Que perdoar não quer dizer que vai voltar Que superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar dessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser sobrou a amizade Sem muita intimidade É só o tchau É só o tchau Sem abraço nem beijo Esse é o comportamento onde eu estava É só o tchau É só o tchau Sem abraço nem beijo É o comportamento de um ex-carnal Sem contato corporal Se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar dessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser sobrou a amizade Sem muita intimidade Sem muita intimidade É só o tchau É só o tchau Sem abraço nem beijo Esse é o comportamento de um ex-carnal É só o tchau É só o tchau Sem abraço nem beijo Sem abraço nem beijo Esse é o tchau Esse é o comportamento de um ex-carnal Sem contato corporal Bora balançar Bora balançar Bora balançar Em nome do professor Ribeiro Lava jato do Ribeiro e Nino Rodrigues Esse é o cara Chama na pegada Eu já tô embriagado Galantei a doibona e papo Fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Fale que era empresário Tinha uma raio Não se não sentira se ela acreditou Mas sabe a verdade que eu não passo de pião Só tenho carro velho e coração E no meu beijo quente ela se amarrou No final do peço perde uma prova de amor Zipini,izipini, piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Zipini,izipini, piriguete Eu já tenho amor eu não tenho caminhonete Zipini,izipini, piriguete Prova que me amando andando meu chevette Zipini,izipini, piriguete Eu já tenho amor não tenho caminhonete Olha meu partão, Aldo, Aldo da Caipirinha A Caipirosa é mais gostosa de baixo e grande Olha Aldo, ali você Nilson, Caipirinha nota 10 Já não tinha noivo, não nem papo foi chegando né Não namoro muito e a gente ficou Falei que era em franagem, eu tenho uma raiva Não tinha sentido, você não acreditou É só verdade que eu não passo de ver Só tem no carro o velho e o coração E no meu beijo eu perdi, ela se amarrou No final do pé se fez uma prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que minha mãe anda no meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor e não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que minha mãe anda no meu chevette Piri, piri, piriguete Piri, piri, piriguete Prova que minha mãe anda no meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor e não tenho caminhonete Pode chegar pra cá galera, tá só começando Daqui a pouco eu tenho tônica na brava Pra galera balançar Tem muito mais sucesso pra galera Piri, 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 piri e piri